DEDILHANDO AS CORDAS DE UM VIOLÃO Me inspirei nos escritos de Salomão Não sei se existe amor a primeira vez Mas acredito no amor quando se conquista Dia a dia, passo a passo O tempo para quando estou do teu lado Eu coloquei nosso vídeo no Youtube Eu coloquei nossa foto no outdoor Quem sabe nossa história pode virar uma cena de um filme Eu coloquei nossa música na rádio Me declarei ao vivo na televisão Pra dizer que a nossa história já virou um sucesso internacional DEDILHANDO AS CORDAS DE UM VIOLÃO Me inspirei nos escritos de Salomão Não sei se existe amor a primeira vez Mas acredito no amor quando se conquista Dia a dia, passo a passo O tempo para quando estou do teu lado Eu coloquei nosso vídeo no Youtube Eu coloquei nossa foto no outdoor Quem sabe nossa história pode virar uma cena de um filme Eu coloquei nossa música na rádio Me declarei ao vivo na televisão Pra dizer que a nossa história já virou um sucesso internacional Vai no meu blog e veja a história escrita em retratos que eu fiz pra você Depois o chocolate e a química perfeita Eu estou aqui e eu só quero você Eu só quero você Coloquei nosso vídeo no Youtube Coloquei nossa foto no outdoor Quem sabe nossa história pode virar uma cena de um filme Eu coloquei nossa música na rádio Me declarei ao vivo na televisão Pra dizer que a nossa história já virou um sucesso internacional Eu só quero você Tchau.